Olá, o meu nome é Augusto Campos, bem-vindo ao blog das Madeiras. Os formões são constituídos pelo ferro, que é a parte metal que tem o gume, e o cabo, que é a parte que se segura ou se atinge com o maço. Este formão é o formão reto, que o seu gume é reto. Tipicamente são descritos pela largura do gume, neste caso 20mm. Os mais tradicionais têm as pegas em madeira. Nos formões especiais temos... Isto é um bedame, é um formão que é muito mais resistente, este aqui por acaso é bastante largo, chegam a ser quadrados, e são mais utilizados em carpintaria para abrir grandes caixas, como nas trabas de telhados e assim. O formão é inclinado, em que tem o seu gume a 45 graus, este aqui de 12mm. E o formão é em V, que tem o seu gume, que faz um V. Este aqui de 16mm. Nas goivas, temos as goivas de cana, meia cana neste caso, são identificadas por dois valores. Este neste caso aqui é o 625, em que o 6 identifica o quanto acentuada é a sua curvatura, e o 25mm, que é a largura do gume. Este aqui, embora seja uma goiva de meia cana, tem o seu formato como um rabo de peixe, deve ser chamada a goiva rabo de peixe. Temos a goiva encurvada, que embora seja redonda, tem uma curvatura, e também pode ser o mesmo formato, mas com o gume reto. Por hoje é tudo. Obrigado por ter assistido. Caso seja de seu agrado, dê um gosto neste vídeo. Se ainda não subscreveu o canal, façam no botão subscrever no YouTube. Ajude-lhe a divulgar o blog das madeiras nas redes sociais. Obrigado, e até o meu próximo vídeo. E até o meu próximo vídeo.